Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fazia tempo, fazia tempo! Mano, muito mais legal do que ouvir o Lucas, ele dando bom dia aqui, começando num vídeo pra vocês. É boa tarde pra galera, né? É boa tarde pra eles, é 6 horas da tarde. Pra gente é bom dia, porque hoje o nosso dia vai começar cedo. Vocês vão ver na íntegra o processo de fazer um mapa de um carro. O que o Titi Oacef faz aqui? Desde o carro pronto, com a FuelTech instalada, com o mapa base, até esse carro ser acertado no dinamômetro. Não quer perder esse vídeo? Se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer. Titi Oacef, bem-vindo novamente aqui ao canal. Muito grátis. É assim, você fica um mês fora do canal, aí falam que a gente brigou, que não sei o que, que não é mais amigo, teoria da conspiração. Sai num negócio de treta, não sei da onde. Exatamente, é uma coisa impressionante. Aí agora você aparece aqui, a gente brigou com o Robinho, brigou com o outro, brigou com aquele, brigou... Filha da puta. É, mano, é. Ai, cara, engraçado que ontem você tava no podcast brigando com ele. Ontem eu tava com ele, bebendo, é, exatamente. Você tava no podcast dele brigando com ele. É que a gente faz isso de propósito, entendeu? Que é pra gerar engajamento. É tipo novela da Globo, tá ligado? Galera, parem com essas teorias, tá? Por favor. Seguinte. Titi Oacef agora, a gente tava numa correria aqui, a gente juntou um pacotão de carros pra fazer acerto aqui. Titi Oacef falou, mano, eu vou disponibilizar uma manhã, a gente vai tentar matar tudo aí pra deixar os carros na Auto Super, pelo menos, é, acertados pra amaciar motor. Porque a gente tem dois carros aqui, que a gente vai falar deles em vídeos separados, que três, na verdade. Todos precisam andar um pouquinho, dar uma amaciada no motor antes de dar aquela sapecada de vez. Mas a gente já pode fazer mapa no dinamômetro dos carros, certo? Já pode deixar o som acertado. A gente não, a ideia não é puxar a potência full. Sim, puxar dois quilos de pressão no Passat agora não faz sentido. Exato. Mas tem que estar redondo pro amaciamento, até porque você vai amaciar o motor com a mistura de combustível equivocada, com muito excesso, você vai amaciar da maneira errada. Você vai começar a contaminar óleo com combustível e a gente não quer isso. Bom, Passatista montada, Titio, serviço maravilhoso do Junior da Wiener Performance Auto Electric, acho que é isso, se eu não me enganei. Eu sei que eu sempre falo Wiener, Junior da Wiener. Cara, ele fez um serviço aqui espetacular. Você pode ver que você vê o mínimo, do mínimo, do mínimo de fio aqui nesse carro, certo? Olhando você vai falar assim, não, tá faltando alguma coisa, né? É wireless. É wireless, né? É a primeira FuelTech, o Anderson da FuelTech, ele mandou pra gente a primeira FuelTech Wireless. Ela funciona via Wi-Fi, mano. O bagulho é assim, você só põe ela lá e ela pega todos os sinais do carro. Mano, por favor, não existe isso, tá? Mas o Titio Wiener fez um serviço aqui. Existe. Surreal. Você não sabia? Existe? Chama carburador. Ah, é verdade. Esse não precisa de fio nenhum. Esse não precisa de fio nenhum. É verdade, é verdade. Bom, turbina, essa daqui é uma turbina Garrett, se eu não me engano, 376, que equipava a nossa S3. Ah, eu lembro. Então, essa turbina veio pra cá. Todas as conexões são Metal Horse, então, assim, problemas de vazamento aqui, eles são praticamente nulos, tá? Vai ser muito difícil a gente ter algum vazamento de óleo, de água, ou arrefecimento, até pode acontecer que tem algumas mangueiras aqui que umas são novas, outras são reaproveitadas, né? Sim. Porque, às vezes, você não acha determinada mangueira tudo certinho. Mas, assim, já deixamos o carro ligado algumas vezes, até a ventoinha chegar na temperatura. Fizemos alguns testes básicos, pelo menos, pra gente tentar minimizar as surpresas que a gente pode ter no meio do caminho. Então, assim, estamos aqui também com válvula de boost 3 vias da Metal Horse, tá? Então, pra gente fazer o controle de boost eletrônico, então, acho que a gente não vai cair em nenhum problema de ter que ir lá e ficar girando a porca do negócio, a não ser que precise de mais pressão, né? A mola esteja muito, né? Mas, assim, às vezes acontece. É, mas, assim, na teoria, a gente talvez não precise de mexer em nada disso, tá? O carro que tá com bateria, tá tudo bonitinho, bateria Duracell, tudo no lugar. A gente só, acho que a única coisa que a gente não fez aqui ainda foi colocar, é, a gente não fez isso, com certeza, colocar a carga no ar-condicionado, certo? Pra dizer que, assim, o carro tá pronto pra uso total, certo? A gente, o Junior fez uma lista, né, quando ele montou o carro, um double check pra gente, ó, sensor de temperatura, tava, sei lá, o 20, 61, tinha que ir pro 20, 63, sabe? Aquelas cozinhas, detalhezinhos assim, a gente trocou, tinha um vazamento de óleo aqui atrás da tampa de válvula, né, que é normal de ter aquelas meia-luas. Chato, né? Chato de aí resolver. Chato, porque, meu, aí você compra a junta boa e daí diz que não é a junta e você troca não sei o que, diz que não é, enfim. A gente já resolveu isso daí, eles, né, os mecânicos resolveram. Então, basicamente, é acertar o carro. A gente deixou, galera, só pra vocês verem. Assim, ó, se você ligar o carro por 30 segundos, você jamais faria isso na sua vida, ó. Né, você ia colar a sua mão aqui já nessa caixa aqui, na caixa quente da turbina. A gente deixou o carro frio pra você já dar a partida e já começar a fazer um log ali e ver como é que tá a situação pra gente tentar. Eu sei que é difícil no mapa base já ter um mapa de partida frio perfeito, né, mas assim, é pelo menos a gente já deixá-la mais equalizada pras partidas. É sempre bom isso, porque o preparador, o tuner, né, no caso, né, a gente prepara o carro, quem prepara o carro é uma pessoa e quem faz o tune, né, que a gente fala que é o cara que vai mexer na FuelTech, no caso o ACF, precisa ter esses parâmetros pra deixar o carro sempre fácil pra você dar a partida. porque às vezes você vai lá, deixa o carro quente, faz o mapa ali, ele vai ligar, mas ele ainda tem alguns poréns de partida frio que você vai ter que analisar lá, certo? Sim. Bom, beleza, então, cara, satisfatoriamente eu vou te dizer, eu acho legal que quanto mais tempo, às vezes, eu fico fazendo as minhas coisas lá e demoro de vir pra cá, eu vejo evoluções. Cara, pela primeira vez na história que esse carro eu já passei pra acertar algumas vezes. Inclusive, eu vou ver se a gente acha esse vídeo no canal, senão vai ter um outro vídeo da Passat aqui, mas eu quero ver se a gente acha um vídeo que a gente dormiu aqui. Você lembra? Cadê o carrinho? É o carrinho azul ali. Ali, ó. Eu dormindo naquele carrinho azul, você dormiu no carrinho azul. Aí os caras, putz, porque eu vim pra fazer o mapa, isso era às 7 horas da noite. A gente virou... Era umas 13 e pouco da manhã, eu dormindo, olha, a hora que terminar aí, me avisa. Me avisa. O negócio ligado é? Tudo, tudo, tudo bagunçado, tudo ferrado. Mas acontecia. A gente aprendeu com o tempo. Exatamente. O importante é você ver que acontece essas coisas e aprender com o tempo. Então, quem quiser ver esse vídeo, clica aqui em cima, dá uma olhada agora já. Primeiro passo, é ligar a Foltaic aqui e começar, você já vai dar uma olhada antes de dar partida? É, eu vou dar uma olhada antes de dar partida, porque dependendo do tamanho dos injetores, a gente precisa também ver, você deve estar com o PS10 na linha de combustível, como que dá pressão de combustível, porque também tem rosto pra caramba pra fora do dosador ali. Sim. Então, vamos dar uma olhada nisso, tamanho de injetor e com isso eu já consigo gerar, ou pelo menos ter uma ideia do que a gente vai precisar injetar de combustível pra que ele pegue. Esses bicos que estão aqui, se eu não me engano, são os ID.1000 que usavam no S3 também, o Joy. Injetores simpáticos. Era aqueles bicos que tinham no S3, vieram pra cá e daí os do Evo vieram pra S3. É, porque é isso aí. Foi o caminho que seguimos até aqui. Tem cara de ser ele mesmo. Então, os bicos são esses. Então, bora. Então, vamos começar aqui o acerto do carro. Assim, a primeira partida do carro já sem ser um mapa base. O Tietchan já vai começar a mexer pra gente poder conseguir caminhar com o carro na rua, porque o que acontece? Aí acontece aquele negócio, né? Mapa base, beleza. Você movimenta o carro, mas você pega uma subida e o carro já não tem força, porque o mapa de ponto não tá aquelas coisas, o combustível que nem... Se eu não me engano aqui o combustível, não lembro aqui, a gente ligou tanto carro essa semana que eu não sei, mas acho que tava engordando pra caramba aí o carro dá aquelas falhadas, né? Tá no etanol mesmo, garantida? Garantido, 100%. O tanque já foi esvaziado, colocado de novo e é nóis. Beleza? Então, bora, vamos nessa. Bom, galera, estamos aqui dentro do carro. O Tietchan SF, ele falou, só vamos atualizar a FT aqui. Já é um assunto que a gente pode falar. Foi ao TEC, é uma injeção programável, né? Ela faz todo o controle do carro. Ela não vai controlar o seu vidro elétrico, entendeu? Ela é feita... Poderia. Poderia. Se você ligar, ela faz. Exatamente. Mas o tipo, não é o intuito da injeção. Ela, o lance dela é fazer todo o controle de motor. Hoje você já tem outras coisas que vão além disso, que é controle de tração, estabilidade. Estabilidade é um entre aspas, mas ela hoje você consegue colocar sensores em todas as rodas e fazer um controle muito assertivo do carro. Certo? Principalmente para a gente que usa aqui para a rua, a gente faz controles muito básicos perto do que a galera faz na arrancada, no controle de largada. Esses caras, eles fazem uma telemetria pela FuelTech até de sensor de força G, umas coisas muito doidas. E daí o que acontece? A FuelTech, você compra ela, aí você fala assim, pô, ela vai atualizando e assim, ultimamente eles têm atualizado quase que semanalmente a FuelTech com o software. Você paga por isso? Não. Você comprou a FuelTech, a sua FuelTech, você só entra no software aqui, que o Titi Ocef está fazendo isso agora. Primeiro ele vai atualizar o software mesmo dele no computador, porque o foco do Titi Ocef é mapa stage 1, 2 e 3. Ou 4 mais, né? Que às vezes aparecem uns doidos lá com umas coisas muito doidas. Mas assim, o lance dele é esse, né? Mas ele como parceiro nosso, como amigo, para alguns clientes também, ele faz os mapas de FuelTech. Obviamente que ele precisa conhecer o carro, o preparador, não adianta você ir lá, leva no Xing Ling. Tem que estar montado. É, que chega lá com toda a ligação elétrica errada, né? Que é uma grande razão, né? Que o pessoal se pergunta do Robinho, né? E tal, não, mas o ACF tem treta. Não tem, é que o Robinho é uma solução muito mais viável para a Autosuper, que precisa de alguém que consiga fazer o projeto, de entender. Porque muitas vezes eu chegava para acertar o carro e falava, olha, não está legal isso, não está legal aquilo, não está assim, não está assado. Ou, muitas vezes, tinha um problema, eu o calibrava com o problema e a gente só ia descobrir isso mil anos depois. Dois dentes fora de ponta, aquelas cagadinhas, né? Exato, aí o Robinho, ele vê os problemas. O Robinho é um pacote completo para quem quer fazer projetos, né? A Made oferece essa solução ali e, pô, o cara manja muito dos projetões, né? Exatamente. Então, aí o que acontece? Ele vai atualizar o software e dá para, ele vai atualizar o software, o que fica no computador agora. Outra coisa que daí você, que ele pode ver aqui e ele já pode atualizar também. Ó, está vendo? Ele está na tela aqui de atualização e daí pode atualizar a própria FuelTech. Que é o que vai rolar na sequência, ó. Que é o que vai rolar. Porque essa daqui, ó, é uma versão, você falou, ó, essa versão é do dia 15 do 3. A última vez que eu acertei, eu acertei, inclusive, foi o meu carro, foi no comecinho do mês. Então, aqui no dia 15, ele já saiu aqui uma nova atualização, eu vou baixar para o meu computador e, depois, vou jogar para dentro da FT essa atualização. Aqui ele tem umas notas ali, né, do que muda e tal. Basicamente, o pessoal tem mudado bastante em função das e-gates, né? Sim. Eles estão desenvolvendo bastante solução agora para as e-gates eletrônicas e tudo mais. Então... Que agora a gente precisa de algum fabricante nacional de peso entre no mercado para fazer isso daí custar um pouco mais barato. Porque... Existem, existem... Existem soluções? Existem soluções aí, já. O que eu vou falar, se você for colocar na ponta do lápis aí, considerando tudo bonitinho, os custos, blá, 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 cara, custa 10 mil reais uma Oxigate eletrônica. Uma TurboSmart, né? E a TurboSmart está lançando várias atualizações, inclusive. Eu sigo alguns projetos que estão com a e-gates e eles estão ainda, para algumas aplicações, ainda não é um produto finalizado. Mas, cara, é uma solução legal e sabe qual que eu acho que vai ser o passo da e-gates? É. Eles vão começar a controlar as e-gates originais de fábrica. E... Você sabe que eu já estou nessa... Aí vai aparecer um monte de jeta, minicu... Lógico. Porque aí você vai lá e faz um Chamberlainz para enganar a injeção original na Wastegate e usa a AFT como Boost Controller da Wastegate eletrônica original dos carros. Porque é o grande problema que acontece nos jetas, por exemplo, os 211, que tem um software mais chato, é que ele começa a dar aquele excesso de pressão de turbo e daí cancela todo o carro, né? Porque o MAP, isso, o MAP acaba excedendo e tal, aquela conversa toda. Então, mas, cara, imagina um projeto muito mais avançado no UP-TSI, que a turma adora fazer os míssil duzentão de roda lá e tal. Cara, imagina um troço desse você podendo fazer um Boost by Gear. Existe ali uma estratégia, mas você coloca isso aliado com o controle de tração, que a AFT é matadora nisso, né? Exatamente. Ou seja, preparem-se que vai vir coisa muito legal aí. Tem coisa legal. Você já está testando alguma coisa lá ou ainda não? Eu sei que existe isso, porque eu uso uma turbina de UP-TSI no picanto, né? Ah, tá aí. O picanto está pronto? Está pronto, fui ontem, né? Para o podcast, fui de picanto. Foi de picanto? Caramba. Fui de picanto, está em casa. Porque hoje eu preciso levar o carro da manhã para trocar a embreagem. Ah, vai fazer aquele esquema lá da embreagem que você tinha falado lá. É, tem que trocar, acabou na real, né? Já está desgastado, então eu vou levar para lá e tal, tiro. Mas, enfim, é isso. Está terminando de fazer o download aqui, terminando, a gente já volta com vocês. Bora. Bom, galera, a Titi Ossé F vai começar a mexer aqui, né? Só dar contato para ver aqui todos os sensores, ver se está tudo lendo de maneira satisfatória. Temperatura 23 graus, faz sentido, né? Exato, não ligou. Está certa a temperatura. Isso é uma coisa também que o Iner, ele dá um auxílio legal, sabe? Para você não colocar o sensor temperatura, tem diferença entre GM e outras coisas. E raramente a gente se atenta a isso. Na real, você espeta lá, leleu. Você não tem o datasheet do sensor para fazer a calibração, ou melhor, para ensinar para a FT qual é a calibração dele. E os sensores têm calibrações diferentes, né? Exatamente. Aí você coloca o sensor GM, ele dá a diferença de temperatura, por exemplo. Aí a gente usa o sensor de AP com o código XYZ. Eu até posso falar para a galera. Olha, o Iner manda aqui, olha, um livrinho que vocês viram aqui no vídeo, já falando tudo o que tem para fazer. Você tem que usar o sensor de temperatura de água, MTE 4053. A gente estava com o 4051, se eu não me engano. Certo? Daí depois ele manda todas as saídas, fios, olha. Tudo bonitinho, certo? Que se de repente a gente, por algum motivo, encontrar alguma dificuldade aqui, o ACF vem e consulta essa documentação e pode resolver o problema. Bom, atualizando agora a injeção. O software já está atualizado. Baixei aqui no programa. E agora vai atualizar lá. Vai subir lá para a FT. Vamos lá, podemos dar a partida? Podemos. Primeira partidinha do dia. Vamos lá. Bem satisfatório. Um pouquinho de excesso. Só desligar a malha fechada aqui durante algum tempo. Você lembra que antigamente, quando você colocava para gravar o mapa, o carro estava ligado, ele voltava. E voltava. Isso, quando a gente não estava andando, ele saía fora do ponto, começava a dar uns tiros no escapamento, lembra? Nossa, é verdade. Aí você tinha que desligar tudo, a R&CF, tem aí, né? Aí, eu lembro disso. É, evolução, né, dos caras? Não, não tem jeito. Não, não tem jeito. Valeu. É borboleta mecânica? Ou é eletrônica? Eu acho que é eletrônica ou é aquela antiga, que é a dupla. Que é as duas. Exato, eu acho que é aquela que são duas. Porque ela tem cabo e ela é eletrônica ao mesmo tempo. É, mas ela está aqui via cabo, parece que é via cabo. Eu não sei. Mas a lenta tem que estar relativamente satisfatória. O mapa base é uma partida aí. Já tomamos muita surra, viu, dessa solenóide para configurar ela. Ah, falando nisso, deixa eu configurar o sensor de fase. Isso é uma novidade para mim. Que abriu ali agora. Você não sabia? Não. Quando você pega o sinal de fase, aí você consegue ter uma análise. Assim como você tem, por exemplo, isso aqui, para você ver o sinal de rotação. Vou dar um zoom aqui. Isso aqui é bem legal. Vou dar um pause aqui para ver o que ele está lendo. São os dentes. Aqui, esse laranjinha é a roda fônica. E o verde são os dentes da... Perdão. O laranja é o sensor de fase e o verde é o sensor de rotação, a roda fônica, né? Sim. Daí aqui eu conto os dentes e a falha, ó. Aqui, se você olhar, ele tem uma falha, porque ele interrompe a sequência e depois você conta. Um dente, dois, três, quatro, cinco, seis. Para ver se tem um problema na roda fônica. Isso. Para ver se a leitura do sensor está boa ou não. Você vê que um sensor está com uma leitura relativamente satisfatória. Ele dá o pico lá nos cinco volts e volta para o menos cinco. Ah, menos cinco, né? Sim. Ele está lendo ali quase um range bem alto. Mas aqui você conta e ele é justamente a contagem dos dentes, ó. Um dente, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí você vai contar 36. Se na verdade é 34, aí você vai ver que aqui ele falta um, dois. Ou seja, tem uma 36 menos dois. E aqui a gente vê o sinal do sensor de fase. O sensor de fase está a 36 graus aqui mais ou menos. Para fora. Ele tem até aqui a... Se a gente voltar lá no começo, ele marca quantos graus são? Zero. Ele pega até o momento que ele se impõe. Top. Não sabia. Legal, né? As funções meio escondidas da FB. Meio escondidas. E aqui eu consigo ver o sinal de fase. Se eu tenho, por exemplo, um comando, ele faz o desenho dos dentes aqui do comando. Para quando eu tenho mais de um dente. Aí ele já configura automaticamente. Eu dou um salvar aqui. Esse é o desenho do comando. Aqui ele está no zero da roda fônica, né? Mas, enfim. Aí ele já salvaria e colocaria a informação aqui para a gente. Mas isso para múltiplos dentes. Mas é um dente único mesmo. E aí eu posso agora habilitar a injeção sequencial. A gente tem a opção de andar semisequencial ou sequencial. Então, nesse caso, está sequencial. Estava semi e agora eu mudei para sequencial. Agora, finalmente, eu determinei o sensor de rotação e o sensor de rotação. Porque é sequencial que acontece. A gente não vai ter... No caso, é centelha perdida ou correto isso para falar? Centelha perdida, você tem ignição sequencial, tá? Aqui é injeção sequencial. Injeção sequencial. Então, a gente não vai ter o bico injetando combustível sem necessidade. Sim, exatamente. É essa a moral da história. E o carro, por isso, acaba ficando mais econômico também. Não é uma coisa assim gritante. Não é exatamente o que ele faz mais econômico. Mas a combustão é mais eficiente. Porque você abre só o bico que está com a válvula de admissão aberta. Entendi. Então, você acaba injetando no momento ideal. E as bobinas trabalham na metade do tempo. Então, dá para você carregar ao dobro. E aí, uma faísca mais forte para cá, você tem problema de ignição. Sim. Vamos gravar tudo. Vamos correr aquele risco, né, Tietchan? Cara, eu nunca esqueço de uma vez que a gente ia sair para acertar esse 3. Estava aberto o mapa do Subaru na FuelTech. A gente virou a rua aqui, a gente subiu. Eu lembro disso. A gente virou a rua, não estava com você, estava com o tiozão. Viramos a rua aqui e colocou para salvar o mapa. Me salvou o mapa e não tinha cópia, velho, do mapa. Eu lembro disso porque vocês me ligaram. É, por um acaso, tem o log, tem o mapa, alguma coisa. Por quê? Mano, teve que fazer um negócio do zero, tipo, e no outro dia tinha evento. Ou seja, o carro nunca mais foi o mesmo, assim. Tanto que, meu, ele foi para o evento, quebrou, voltou. Vamos ver se vai reconhecer aqui o sinal de rua. Ainda não. Por que parou de reconhecer o sinal de rotação? É que ele estava com o motor ligado, né? Agora eu preciso fazer realmente a posição do fase para que ele reconheça de maneira satisfatória. Entendi. Senão ele não dá uma partida válida, né? Ele lê o rotação, mas ele não valida com fase. Entendi. Vou aumentar a janela de detecção aqui. Acho que era 108 graus. E a gente consegue até acompanhar algo. Entendi. Entendi, né? Eu uso, às vezes, essa telinha. Aí, aqui, ele te dá em quantos graus está o sensor de fase. Manjou? Aí, eu botei aqui 108, posição física da fase. Ah... Esse aí já é o módulo mais avançado. É o módulo mais avançado. Esse aí é o módulo 2. Esse aí, você não estava nesse módulo. Esse aí não estava. É isso. Então, aqui já está tudo funcionando de maneira sequencial. Satisfatória. Agora, ele começa, ele olha para o mapa de injeção. Aí, ele começa a mudar os negócios rápido. E o mapa fica pronto em 3 segundos. Aí, as pessoas assistem isso na internet. Chega para o preparador Tião. E acha que é assim, ó. Vou levar aí para fazer um mapa. Eu espero rapidão e tal. E daí, já vou embora com o carro, né? Daí, o que acontece? O cara passa dois dias lá, dormindo lá na oficina. Ele achava que era isso, tá? Porque, mano, é real. Eu já fiz mais de uma vez o curso do ACF, né? Do modo de Fuel Pack. E qual que é o grande lance? Ele, por mais que eu tenha feito o curso, o Tito de ACF, ele faz o mapa aqui de injeção. Sei lá, cara, eu vou... Assim, ó, sem zoeira. Em menos de 5 minutos, assim, eu levo, tipo... Mais tempo. Uns 20 minutos, meia hora ali, para conseguir fazer um mapinha parecido, obviamente, não na qualidade do dele. É hora de voo, né? É, e trabalha com isso, né? É o seu business, você entende o negócio. Então, para mim, é... Eu vejo muito essa diferença, sabe? Eu preciso de mais tempo mexendo no carro, muito mais para conseguir fazer as modificações. Mas você consegue chegar no mesmo resultado. Só leva mais tempo. Só leva mais tempo. O carro fica acertado. Foi comprovado isso em curso que a gente já fez aqui e que ele continua fazendo, que nem dá curso lá na ACF Preforce. E sempre é muito legal aquele desafio. Lembra do Civic que vocês entraram... que a gente fez a turma da Auto Super, velho? Era a turma da Auto Super. E a gente conseguiu um puto resultado. Conseguiu, pô. Conseguiu. Foi da hora. Bom, vou deixar o Titio trabalhar agora um pouco. O que você estava falando aí, o que você estava falando aí, Titio? Você deu um elogio aí, eu gostei. Pois é, que a lenta do carro, você vê, a lenta quente agora está de maneira bem satisfatória. Mas você pode ver, eu perguntei se eles já tinham feito esse ajuste, porque ele está com uma reserva de torque bem boa aqui. Você olha o avanço de ignição na marcha lenta, bem satisfatório, né, cara? Veio menos dois, menos cinco graus aqui. Bom dia, Alfafa. Oi, Titio. Bom dia. E aí, bom dia, bom dia. Como estamos? Já pode sair para acelerar? Sentado. Estamos sentado agora. Vem, cadê a fase? Estávamos esperando você. É, eu sei. Para validar a parte mecânica. É. Para quebrar ela ali na cheia. É essencial, velho. Pô, velho. Você lembra disso aqui? Quantas madrugadas a gente passou aqui mexendo esse carro? Mano, você lembra a quebra que vocês foram me buscar no aeroporto voltando eu da Colômbia? Não. Eu voltei de Taiwan, esse moleque pegou e falou, ah, você está voltando? Eu vou te buscar no aeroporto. Falei, pô, da hora ele perguntar se importar comigo, né? Pô, sou bem querido, bem amado e tal. Você mesmo. Foi me buscar para quebrar o carro. Não, foi me buscar porque tinha um evento no fim de semana. Por que que eu fui? E os caras queriam andar de Passat. Aí ele foi de Passat me buscar. Eu fui buscar para ele voltar fazendo acerto, velho. E ela quebrou? Que ela quebrou? Quebrou o semi-eixo aquele dia, não foi? Quebrou o semi-eixo. Foi a primeira vez que quebrou o semi-eixo. O semi-eixo você quebrou umas 20 vezes. Daí a outra vez foi com o... A gente estava indo para o underground. O underground, é verdade. Que um amigo nosso criou confusão com... Inesperadamente, criou confusão com alguém. Bom, é beleza, velho. Então eu vou esperar vocês aqui. Beijo. Então, beijo. Galera, escrevam aí nos comentários se vocês estão gostando aqui desses vídeos aqui que a gente vai soltar da Passat. O que vocês esperam para os próximos vídeos? Fritava de segunda, total. Já chegou o cara problemático. É, 3076 faz, hein? Bom, já começou o cara problemático. Agora então está tudo bala aí. Tudo tranquilo, podemos sair. Podemos ir para a rua? Validado para a gente ir para a rua. Então, quantos vocês acham que o ACF vai deixar a gente carregar de pressão de turbo na rua, pelo menos para ter um acertinho já de rua e depois para o dinamômetro? É o mínimo, né? É mola de wastegate. É mola de wastegate. Gente aqui, escrevam nos comentários aí. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E agora a gente vai para a rua. Vocês vão ver isso no próximo vídeo. Agradecer o titio ACF aqui. Quem precisar, só chamar aqui, ó. Você que tem, meu, Up, Audi, toda a linha TSI, Volkswagen, velho. Todos os casos da linha TSI, BMW. Tem de tudo, cara. Evo. Mano, todas essas lasanhas que você fala assim que você precisa acertar, esse monstro aqui acerta. E assim, ó, vou falar. Se for JDM, então... Mano. JDM existe, assim, um valor sentimental. Existe um valor sentimental porque foi onde ele começou. Então, só chamar daí o titio ACF, link tá aí na descrição, certo? Precisou, chama lá. Tem uma loja física aqui muito legal agora que ele também tá atendendo da Ricardo de Afé. Não tá só com atendimento na Lapa. Tá na Ricardo de Afé também. Tem várias coisas legais lá que eu vi, né? Você pediu umas coisas legais lá, né? Tem umas coisas legais lá na loja. Chegou uma leva nova. Chegou uma leva nova. Você vai lá na loja, você vai ver. Vocês vão ver isso no terceiro vídeo aqui neste caso. Tem, inclusive, um projeto que está parado lá que eu queria mostrar pra vocês, principalmente. Então, vocês vão ver isso. Então, se inscrevam aqui também. Não, não pode, não pode. Esse aí, cala a bolsa da AutoSuper. Tem um projeto parado, a gente é bom nisso também, cara. A gente é bom. Bom, galera, se você quiser aproveitar aqui pra ver esse vídeo do Underground que a gente tava falando aí, que o Lucas quebra o semeixo, clica aqui. Eu e os esportes para os meninos aqui. Bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na AutoSuper Store. Tamo junto, é nóis. Valeu!